A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já pirei, me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz na gente Sabe aquela igreja, tô aqui na frente E aí